Essas imagens fornecidas pela própria polícia mostram como o homem age dentro da agência que fica no centro da cidade. A ação dura apenas segundos. Ele troca o envelope da vítima por outro com um valor bem menor do que o que seria depositado. A vítima não sabe porque o golpista diz qual é a forma correta de inserir o depósito enquanto pratica o crime. O prejuízo é de 3 mil reais. O indivíduo primeiramente ele entra na agência e começa a procurar pessoas que estejam preenchendo envelopes provavelmente com valores maiores. Assim que identificado esse cliente que está preenchendo o envelope e inserindo o dinheiro, ele se põe atrás dessa pessoa na fila do caixa eletrônico, se comportando como um cliente qualquer e o próximo a fazer a operação bancária após aquela pessoa que está fazendo o depósito. Além desse caso que a polícia já investiga, outras denúncias chegaram até a polícia civil, que já tenta identificar os autores de outros crimes parecidos que aconteceram em outras agências e já pede imagens do sistema de segurança desses locais. Esse homem que prefere não mostrar o rosto também foi vítima de uma situação parecida com a das imagens. Ele tentava depositar 1.300 reais, dinheiro que era para pagar o aluguel da casa. Ele chegou em mim e falou assim, não, não é assim que você coloca o envelope, está errado, essa parte é para baixo. Aí eu inseri o envelope e o caixa registrou, né? E me entregou o comprovante. Em casos assim, a polícia civil alerta os clientes para que observem a sua volta e que jamais aceitem a ajuda de pessoas que não sejam funcionários das agências bancárias. É sempre bom toda e qualquer pessoa ficar alerta a um indivíduo desconhecido que tenta ajudar você dentro de uma instituição bancária.